E aí pessoas, quem fala é o Ecto, trazendo pra vocês as respostas às perguntas que vocês fizeram durante a semana. Começando pela pergunta do Dioji Martins. Tenho em minha biblioteca de PS2 uns 20 games, e pra cada um deles, sempre uma opção tem que mudar no emulador, geralmente na parte de hacks, PCSX2. Sem contar aqueles que tem que mexer em quase tudo, resolvi isso baixando um front-end que permite configurar game a game, pra não ter que ficar trocando as configurações toda vez que for jogar outro jogo. E o pior é ter que lembrar do que ativar e desativar, e qual das várias opções usar pra cada jogo. Só que mesmo assim, é quase certo que em alguma parte do jogo, ou vai dar um bug feio, ou você terá que trocar pro modo software. Ou em determinada parte, mexer em algo. Passar a parte bugada, depois voltar pra configuração que estava, um verdadeiro saco, tormento. Gigante parte dos problemas, eu sei que vem do modo hardware, pois em modo software inúmeros problemas são resolvidos. Porém, além de ficar muito feio graficamente, quase sempre fica lento, lagado e praticamente injogável. Depois dessa pequena introdução, lhe questiono. Primeiro, é possível eliminar grande parte desses problemas, tendo em vista que o que a gente mais ouve é que PS2 é um console muito complexo. Segundo, o play está sendo desenvolvido de maneira a eliminar esses problemas, ou pela complexidade do sistema, alguns hacks sempre terão que ser aplicados. E terceiro, hipoteticamente, se fosse retirado os hacks do PCSX2, grande parte dos jogos parariam de funcionar, certo? Bom, a primeira pergunta é, não tem como eliminar os problemas. Isso daí é um problema de diferença do PlayStation 2 pro PC. Isso daí você não tem como resolver. Na maioria dos casos, o que você pode fazer é contornar alguns desses problemas. Mas no caso que você estiver falando especialmente do PCSX2, eles vão continuar fazendo o que eles fazem sempre, né? Eles vão geralmente, quando eles encontram algum efeito, por exemplo, que causa muita lentidão, geralmente eles introduzem um hack que elimina aquele efeito totalmente, todo jogo que precisa daquele efeito não vai renderizá-lo. Aí o jogo não fica lento, mas também não exibe um certo efeito visual. E por mais hacks que eles estejam removendo nas últimas builds, ainda tem um monte de coisa lá que não é renderizada da maneira correta, ou tem algum hack pra simplesmente não utilizar alguns efeitos que causam problemas de performance. No caso da segunda pergunta, não tem como eliminar nenhum desses problemas. O problema é a diferença da arquitetura do PlayStation 2 pro PC. No caso aí, principalmente das instruções de como a CPU interpreta os números, você sempre acaba trabalhando com um tipo de aproximação. Se você fizer uma aproximação extremamente precisa, você vai chegar numa performance totalmente inutilizável. Não importa o processador que você tenha, nem daqui a 10 anos você vai conseguir utilizar um emulador de PlayStation 2 com a precisão alta. Eu não estou nem falando de ciclo, estou falando uma precisão alta mesmo. Então o que a gente pode fazer é acomodar certos valores dentro de certos limites, pra cobrir a maior parte dos casos, na maior parte dos games da biblioteca do PlayStation 2. Nenhuma combinação de limites máximos e mínimos vai conseguir cobrir todas as possibilidades, mas no caso do PlayStation 2 você acaba tendo que fazer um certo compromisso entre a precisão da emulação e a usabilidade, porque ou você não vai rodar jogo nenhum, porque o game vai rodar a 1 frame por minuto, ou você roda todos os jogos, mas com problema. Então você tem que fazer um meio termo e em algum ponto sim pode chegar ao extremo de ter que utilizar algum tipo de hack, mas no momento não é necessário, por enquanto. E no terceiro, a questão também é o monte de hacks que tem no PCS-X2, mas quando eu falo do design do código tem gente que fica em dúvida e acaba ignorando essa parte, como se ela fosse menos importante do que a quantidade de hacks. Tem problemas diretamente na base do código. Tem tipo, deixa eu dar um exemplo aqui, um primitivo de uma dependência como núcleo do emulador, o que significa que qualquer coisinha que der errado numa dependência que não é atualizada há anos vai quebrar o emulador inteiro. E significa também que essa dependência, que não é portátil para nenhuma outra plataforma, impossibilita a portabilidade do PCS-X2 para o Android, por exemplo. E não é uma alteração pequena. E não tem só esse problema, tem vários outros problemas com dependências sendo utilizadas como base do código principal. Eu não estou falando para ninguém reinventar a roda, mas quando você baseia seu projeto inteiro numa coisa externa, quando essa coisa externa quebrar, a culpa é sua quando parar de funcionar a coisa toda. E tem outras coisinhas ali também, ainda no núcleo de emulação, e quando eu falo núcleo de emulação não estou falando dos plugins, eu estou falando do próprio aplicativo funcionar, abrir e rodar sem rodar game nenhum, que podem limitar a compatibilidade dele com versões futuras do Windows ou de outros sistemas operacionais modernos. Então tem muita coisa errada no projeto. E sim, tem gente trabalhando em corrigir essas coisas, mas tem coisas ali que vão ficar intocáveis por um longo tempo ainda. Eu sei que saiu o relatório de progresso deles há alguns dias, eu li esse relatório ponto a ponto, e aquele relatório de um ano de progresso é basicamente corrigindo tipo uns 15% do que foi feito de errado durante uns 3 meses a uns 4 anos atrás. Então eu não deixei de falar do relatório de progresso do PCS-X2 porque eu esqueci ou porque faltou tempo. Eu decidi simplesmente ignorar em especial esse relatório de progresso porque eu sei exatamente de onde estão vindo essas melhorias que estão listadas lá. Tem muita coisa que sim, tem muito mérito ali, tem gente ali se matando para tentar compensar cagadas do passado, mas como eu já falei, é muito trabalho sendo feito à toa porque foi feito errado no passado, e agora as partes mais cruciais do emulador estão comprometidas, e estão tendo que vir outras pessoas novas no projeto para tentar reverter essa situação. A situação ainda não foi revertida, tem muita coisa que foi corrigida, mas ainda não chegou ao ponto que eu vou continuar fazendo a cobertura do projeto, como eu faço com o Play, por exemplo. A pergunta do Lobin DJ é a respeito do MelonDS. Quando será incrementado o Sheet? No caso, é implementado o... Bom, no caso de Features, para qualquer emulador, você nunca pergunta quando tal coisa vai estar pronta, quando tal coisa vai ser lançada, quando tal coisa vai ser adicionada. Os Sheets não são algo que nem estão planejados para o projeto, o desenvolvedor não está mexendo em nada relacionado a isso no momento, e nunca existe prazo para nada em nenhum projeto de emulação. Se um desenvolvedor virar para você e falar, ó, semana que vem tal coisa vai sair, pode ser que saia, porque já está pronto, e ele só está segurando o lançamento daquela feature, porque ele está planejando alguma coisa, ele quer fazer alguma divulgação, ele quer passar algumas builds para algumas pessoas fazerem uma divulgação antes de sair, mas geralmente não tem prazo para nada. Então, nunca pergunte quando tal coisa vai estar pronta em tal emulador, porque nunca existe data para nada. Pergunta do Smith47, Pelo amor de Deus, ajudem, senão o canal vai tiltar. Bom, na verdade já tiltou, mas acho que algumas pessoas não notaram. Enfim. Outra do Smith47, Se 100 dos melhores programadores se juntarem, dá para escrever os shaders na mão, digo, do Spine. Tem como avançar a simulação? Não. Absolutamente não. Nunca. Em nenhum caso. Em nenhuma situação. Se você pegar um caso hipotético, que seria 100 pessoas altamente qualificadas para trabalhar na criação dos shaders manuais para um game comercial complexo do Playstation 4, todas elas vão morrer de causas naturais antes de conseguir completar os shaders para um game. Além de ser uma baita perda de tempo, porque esse trabalho todo vai fazer com que apenas um game renderize os gráficos, sem contar o resto das coisas que não vão funcionar no game, como o som e os controles, pelo menos os controles de maneira correta. E é por isso que eu falei naquela explicação a respeito do Spine. Não tem muita hype em cima do projeto, a não ser por alguns usuários que ainda não entenderam o que é o projeto, justamente porque ele não tem muito futuro, ele não é nada promissor da forma como ele foi escrito. Do jeito que o Spine foi feito lá, eu te garanto que em poucos meses, qualquer desenvolvedor conseguiria fazer alguma coisa igual. E por que ninguém, por que nenhum outro desenvolvedor se interessou em fazer alguma coisa similar? Porque não dá para fazer funcionar a maioria dos jogos. É uma coisa que já está condenada desde a primeira linha que você escreveu. Então, a única forma do Spine ter suporte a mais coisas no futuro, seria ele basicamente jogar fora praticamente tudo que ele já fez, e escrever de fato código de emulação de algumas coisas. Porque nesse exato momento ele tem menos funcionalidade do que uma camada de compatibilidade. Já que uma camada de compatibilidade sequer precisaria de um shader hardcoded para exibir alguma coisa na tela. O emulador não consegue nem jogar a informação direto para a API sem uma gambiarra que ele escreveu. Pergunta do Eduardo, não vou falar seu sobrenome. Por acaso tem botão de atalho no EPS-XZ para pausar emulação e não start do game? Em termos de recursos, qual emulador do Playstation 1 tem mais ferramentas de recursos como pause, reset, frame skip em botão de atalho personalizado? E o que você acha sobre o emulador do Playstation 1 Zebra? Dizem que ele emula muito melhor certos jogos do que o EPS-XZ, é verdade? Opa, falo da versão PC, quase esquecendo. Bom, não tem muito atalho no EPS-XZ. Todos os atalhos que ele tem disponível você vai encontrar naquele arquivo leiam que vem com ele quando você baixa. É do F1 até o F não sei o que aí. Faz uns dois meses que eu não utilizo o EPS-XZ por motivos óbvios. E alguns outros plugins que ele utiliza podem ter atalhos também. Mas em geral você não vai encontrar atalho para muita coisa como pausar ou continuar a emulação na versão PC. Você pode criar alguns atalhos aí customizar algumas coisas mas geralmente o próprio emulador não tem essas funções. No caso de funcionalidade o Mad Nothing ele cobre basicamente tudo o que você está procurando com relação a emulação de Playstation 1 e Sega Saturn. O Zebra, ou Shebra dependendo de como você quiser pronunciar ele tem um problema grave apesar de ele ser extremamente preciso. Eu não colocaria ele lado a lado com o Mad Nothing mas ele é quase tão compatível quanto. Mas o problema crítico dele é que ele introduz várias camadas de latência nos controles e automaticamente isso daí já deixa ele muito pior do que o Mad Nothing ou outros emuladores de Playstation que você queira utilizar. Para quem não entendeu essas camadas de latência aí adicionam frames de atraso na hora de você pressionar uma tecla e ela responder no jogo. Ou seja, toda vez que você estiver jogando com esse emulador e você pressionar um botão num controle ou num teclado e é duas vezes pior se você estiver utilizando um controle sem fio você vai ter um atraso na resposta no jogo. Então às vezes você acaba morrendo num game achando que você pressionou o botão no momento correto e você pressionou no momento correto só que a informação só chegou no game tarde demais porque o emulador demorou para interpretar essa informação antes de acontecer a cagada. Então ele é preciso porém ele tem N problemas incluindo o principal que seria esse atraso na resposta dos controles. E sim, ele roda vários games melhor do que o EPS-XZ. Com relação à precisão ele é bem melhor que o EPS-XZ. Mas no caso aí se for com relação à precisão eu recomendaria o Mad Nothing de qualquer forma. E essa foi a última pergunta e se alguém ficou com alguma dúvida com relação a qualquer coisa que eu respondi é só deixar outra pergunta aqui nos comentários do vídeo. Se você tiver alguma pergunta que você queira respondida já no sábado que vem é só deixar a sua hashtag LR e a pergunta aqui nos comentários. E é isso aí muito obrigado por ter me ouvido até aqui e até o próximo Literalmente Responde. Tchau. Tchau.